Aí, mulher, só couro, hein? Só couro pra gostosa É o Jackson Araújo, né? Respeita, bebê Tá se garantindo muito, só que morro que é velho Na base eu te mostro que o neném não quer e nem E soca E soca E só se garantindo, só que morro que é velho Na base eu te mostro que o neném não quer e nem Ele te bota, ele te soca, é o play Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca O de um menú de um menú de um menú de um menú de um bar De um bar de arrasa, por quê? O que? 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 O Ele te bota, ele te soca, é o play Ele te bota, ele te soca Ele te soca, ele te soca Ele te soca, ele te soca Ele te soca, ele te soca 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 Obrigado.